Tem dias que eu acordo Pensando em você Em fração de segundo Vejo o mundo desabaz E aí que cai a ficha Que eu não vou te ver Será que esse vazio Um dia vai me abandonar Tem gente que tem cheiro De rosa de avelã Tem o perfume doce De toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia Eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco minha paz Por um beijo seu Eu troco meu destino Pra viver o seu Eu troco minha cama Pra dormir na sua Eu troco mil estrelas Pra te dar a lua É tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Tem gente que tem cheiro De rosa de rosa De rosa de avelã Tem o perfume doce De toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia Eu sonhei pra mim Tem a pureza De um anjo querubim Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco minha paz Por um beijo seu Eu troco meu destino Pra viver o seu Eu troco minha cama Pra dormir na sua Eu troco mil estrelas Pra te dar a lua É tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Eu troco mil estrelas Eu troco minha paz Por um beijo seu Eu troco meu destino Pra viver o seu Eu troco minha cama Pra dormir na sua Eu troco mil estrelas Pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Só os anjos cantam comigo E se você quiser E se você quiser